Tem um esculacho gigantesco. Eu ia falar que o que você falou, que os youtubers, eles estimulam pessoas a entrar no mercado e tal. Na musculação, sim. Pode até ser, certo? Agora, eu quero ver desse povo todo que estimula, quem fica e quem realmente agrega. Porque, por exemplo, eles pegaram um crescimento aí que veio junto com o crescimento do mercado como um todo, não só do bodybuilding, o mercado, eu não gosto dessa palavra, mas fitness. Você não tinha essas grandes redes de academia, como tem Smart, Blue Fit, pelo Brasil todo. Às vezes, a gente ia viajar para dar palestra, a gente tinha que ir atrás das academias, porque não tinha academia. Então, o mercado cresceu como um todo. Então, se eles trazem pessoas para a musculação, ótimo. Agora, eu quero ver até que ponto essas pessoas ficam na musculação e. Eu quero saber, daqui 5, 10, 15 anos, se vai chegar algum desses novos entrantes que estão aí, esses que ficam me xingando, e vai vir falar pro Léo ou pro Toguro, o que eu já ouvi falarem mil vezes para o Pinduca, o que eu canso de ouvir em feira, falar, pô, Fernando, tudo bem? Cara, eu fiz educação física porque eu assisti uma palestra sua, me formei em nutrição porque me senti estimulado. Estimulado. E levei para a faculdade vários atletas que hoje, além de estarem se consagrando aí como profissionais, estudaram comigo na faculdade. Então, é isso que eu quero ver. Você só fala que você soma para o esporte quando você atua como formador, não de opinião, mas como formador de outras pessoas que vêm agregar ao esporte. Que te inspiram, né? E não com esse achismo, essa falta de informação que formam gordonoides da vida. Que ficou me zoando, diz que eu postei uma foto do Big Remy, que eu compro seguidores, que a minha foto do Big Remy tinha, não sei, só 300 curtidas. Aí ele foi na foto do Cariani me zoar, que tinha 6 mil curtidas, foi lá me zoar, e ele não sabia que eu já tinha feito as pazes com o Cariani na ocasião da campanha dos cadeirantes. Certo? Então, assim, o cara trabalha com internet, não sabe o que é shadow banning, não sabe da campanha que a gente fez para os cadeirantes. Que mané de youtuber é esse? Ele está lá para se promover. Gordonoide. Aí é que está. Ó, sabe o que acontece? Quem você alimenta nas suas redes sociais? Essa é a preocupação. Porque se você começa a alimentar pessoas que vão fomentar o ódio, você está errado. Vou chegar aonde que o Fernando falou, Pinduca, porque, assim, você é um formador de opinião hoje, certo? Escuto muito ao seu respeito. Está lá, você faz as suas coisas lá e tudo mais. Isso que o Fernando falou, mano, é muito importante porque, por exemplo, você começa a usar as redes sociais e o canal no YouTube para falar de um nicho, que é a musculação, o bodybuilding. E aí você começa a ter aquele monte de seguidor. Se você começar a falar um monte de besteira, essas pessoas vão na sua. Então, o Caramelo, é um idiota. Aí começa, é, odeio o Caramelo. O Caramelo só fala merda. Aqui não sei o que lá. Você está fomentando isso, cara. Isso é muito ruim. Você está entendendo? O que você faz com esse poder chamado internet, chamado sucesso? Vou dar um exemplo. O Fernando falou, o Fernando falou aqui do Cariani. Quando o Fernando levantou a bola aqui junto com o Alex, o Alex estava aqui, da SPFF, e o Fernando, cara, vou pedir para vocês, dirigentes, se vocês já fazem isso, olha só o que ele falou, se vocês já fazem isso, parabéns. De não cobrar. Se vocês já, todos os deficientes, né? Se vocês já fazem, olha só o tempo do verbo, se vocês já fazem isso, parabéns. Se vocês não fazem, vamos entrar nisso, gente. Pô, dando as mãos, uns começaram a falar assim, o Fernando é um idiota, porque a gente já faz isso. Gente, ele falou, se você já faz isso, obrigado, as pessoas não conseguem compreender. O Fernando mandou uma mensagem para mim, falando assim, cara, eu quero pegar o maior número de pessoas, pessoas que são desse meio, para ajudar nessa campanha. Manda para o Cariani. Eu falei, é sério isso, Fernando? Cara, eu comecei a chorar, eu liguei para ele e falei, cara, você tem noção do que você está fazendo? Porque agora todo mundo vai ganhar com isso, porque o cara é um dos maiores formadores de opinião que a gente tem no Brasil. É o maior comunicador. É o maior comunicador, que a gente tem aqui, chama-se Renato Cariani, cara, meu amigo. Eu falei, mano, que sensacional isso. Liguei para o Cariani, printei a mensagem do Fernando, mandei para o Cariani, falei, Cariani, é isso, posso te ligar? Ele liga. Liguei, falei, mano, é sério isso, Rodofão? Falei, Cariani, é sério, cara. Mano, que legal, mano, porque, mano, eu falei um negócio lá atrás, que não foi legal, queria o tempo para me desculpar com ele, o Fernando Marques é uma das pessoas que me inspira. Velho, você tem noção disso, mano? Os dois começaram, eu fiz um meio campo para os dois, os dois estão falando, a internet não acompanhou isso, esses idiotas, cheio de ódio no coração, que fica falando, Renato Cariani vai ser na mão com o Fernando Marques. Cara, os dois contribuem muito para o esporte, e estão aí, cara, fazendo as pazes, e contribuindo para o esporte. O cara levantou uma bola, o que a gente quer fomentar aqui? O bem para o esporte, você está entendendo? O que essas pessoas fazem na internet, vai dizer quem são seus seguidores, mano? Sacou qual que é o negócio? Então, mas a internet, cada um entende as coisas como quer, não como são. Cada um com a sua dificuldade, engenharia. Eu falei normal, você entendeu com ódio. Você que leu com ódio. Então, aí que está. E outra, palavras escritas, não, palavra escrita, olha, palavra escrita, ainda mais sem a língua portuguesa correta, tem a entonação que a pessoa que lê quer.